Nós recebemos desde ontem o vídeo, mas a gente com toda cautela no momento de fazer a reportagem, nós fomos atrás, não só colocar o vídeo aqui na televisão, nós fomos atrás para ouvir os envolvidos, mostrar a situação e eu quero depois que você vê a reportagem, eu quero a sua opinião também. Alunos de um colégio ali de Sarandia, do Colégio Panorama, eles fizeram um vídeo, na verdade o vídeo que eles fizeram é um trabalho escolar, que foi feito um pedido de um trabalho escolar, eles fizeram o trabalho escolar. E aí depois, alguns alunos compartilhou esse vídeo na rede social. O vídeo viralizou e chegou até a parte do governo, através da Secretaria de Educação. O pessoal do Núcleo de Educação, pelo que eu fiquei sabendo, nós vamos ver na reportagem agora, foram lá para o Colégio Panorama e Sarandia e foram pressionar os alunos que fizeram o vídeo mostrando a realidade da escola. Mas é pressão mesmo? Ao invés deles arrumar o colégio, foram pressionar os alunos? É isso mesmo? Vamos ver a reportagem? E depois eu quero que vocês falem comigo no YouTube. Vamos lá? A reportagem, os detalhes no Balanço Geral. Alunos do Colégio Estadual Jardim Panorama, em Sarandia, reclamam da falta de estrutura. Quer usar o banheiro? Tem que ser as escondidas, pois não temos papel, nem sabão, nem luz, nem portas. Um dos vídeos repercutiu nas redes sociais. A publicação chegou a ser compartilhada por um deputado. Na gravação, alguns estudantes mostram a real situação do colégio em forma de ironias. Não fiz dinheiro para ir para a cachoeira? Vem para o panorama. Aqui temos piscina particular, cachoeira e um mini loquinho. A professora de arce, então, pediu para que eles fizessem um vídeo, né? E foi assim, cada grupo de alunos escolheu um tema. E esse grupo específico, eles chegaram no colégio num dia e estava chovendo. Então, eles viram aquela realidade que eles estão acostumados, né? No colégio. Aí, eles tiveram a ideia, falou, vamos então fazer um vídeo sobre esse assunto. E fizeram o vídeo, que por acaso, eu achei que ficou ótimo, né? Por conta da repercussão, o Núcleo Regional de Educação foi até o colégio e conversou com os alunos. Criou um tumulto, na realidade, no colégio, né? Tirou todo o colégio daquela rotina normal que teríamos. Foi chamado os estudantes também. Aí, os estudantes foram conversar com alguma pessoa. E eles ficaram nervosos, porque eles não estavam esperando aquilo. E um dos estudantes, né? Com deficiência, acabou passando mal e desmaiou. Aí, precisou ser chamado SAMU, todo, né? Então, foi assim um tumulto no colégio. Aí, quando nós chegamos, estava lá no colégio, então, o pessoal do núcleo. E parece que tinha até algumas pessoas da sede. Então, a PP Sindicato, o Núcleo Regional de Maringá e também a estadual, está por dentro. Estamos acompanhando todos o enrolar do caso, certo? Porque nós vimos realmente que não foi uma culpa. A professora não tinha essa intenção. A RIC TV entrou em contato com o núcleo, que não se manifestou sobre o assunto. E só encaminhou uma nota da Secretaria Estadual referente à estrutura da escola. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná disse que o colégio já recebeu recursos de um programa de incentivo no valor de 100 mil reais. Dinheiro que deve ser usado para algumas melhorias. O investimento seria para adequação de entrada, secretaria, laboratório de informática e outros reparos para melhorar a segurança e a infraestrutura da escola. No documento, a Secretaria ainda informa que vão ser feitas reformas de acessibilidade. As mudanças vão ser realizadas com recurso do governo do Estado, que vai investir 700 mil reais. Por enquanto, o projeto está em processo de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e deve ser finalizado em setembro. Com isso, a previsão para o início da obra é o primeiro semestre de 2024. É, só para aí, essa quadra aqui é do outro lado da rua, que é uma outra escola que eles utilizam lá, entendeu? Eu conheço esse colégio aí, onde muita gente estuda ali em Sarandi, não só o povo do Panorama, mas daquela grande região ali de Sarandi. E os alunos fizeram o vídeo, que é uma tarefa, e mostrou a realidade do colégio. Uma vergonha o que foram fazer, humilhando os alunos da escola lá no Panorama. Quero repudiar o que o pessoal do Núcleo de Educação de Maringá foi fazer lá, humilhar os alunos. Teve uma aluna que desmaiou com a pressão de vocês. Pera um pouquinho, vem aqui comigo. Quando eu gosto de falar, eu gosto de mostrar a cara aqui, ó. Que é eu que estou falando, e eu respondo porque eu não estou falando. Então, o pessoal do Núcleo de Educação, vocês têm que correr atrás para reformar algumas escolas em Sarandi e em outras cidades, em Maringá também, que está uma vergonha ter escola que está um lixo. Os alunos estão estudando numa situação precária. Os deputados, vergonha para os deputados também, que não conseguem recursos para reformar as escolas. E olha que Sarandi tem deputado, entendeu? O governo que vira as costas para os alunos e deixa os alunos... Você viu? Não, eu vou... Pera um pouquinho. Eu vou colocar o vídeo no ar e eu vou fazer diferente dessa vez. Porque os alunos fizeram o vídeo para ser um trabalho escolar, não foi? É, um trabalho escolar e eles mostraram a realidade. Então, eu vou fazer diferente.